os professores de direitos humanos, a gente estreitou esse vínculo para exatamente fomentar o pensamento e depois a implementação dessas práticas. Então, esse foi o retrato do nosso trabalho ao longo desse ano. É muito difícil realizar um prêmio como esse, com tantas facetas. Nós desenvolvemos um trabalho também muito importante com o grupo dos jornalistas. Eu sabia que teria muito material, porque eles são realmente a ponta, eles que traduzem tudo isso. Eu deixo um agradecimento especial aqui ao Rafael Gomidi, que me ajudou, nosso assessor de comunicação, jornalista de grande conteúdo e que nos ajudou a trazer para o prêmio pessoas que têm efetivamente essa sensibilidade de retratar as violações por trabalharem com shoppings, de veicular tudo isso. Então, muito obrigada, boa noite e agradeço do fundo do meu coração a presença de todos vocês. Em nome da excelentíssima senhora juíza Renata Gil, presidente da Amaerj, agradecemos a presença de todos, convidamos para um coquetel de confraternização nesse mesmo andar, no Salão Nobre, e declaramos encerrada essa cerimônia.